Bom, eu adoro o Natal, tipo, eu acho uma das melhores épocas que existe, porque eu amo muito, muito mesmo ganhar presente. Pra mim, tipo, Natal sem presente não é Natal. É, tipo, eu adoro também o Natal, porque tem as comidas, né, que eu também gosto muito. Também gosto muito de ganhar todos os presentes que as pessoas me dão. Esse ano eu quero ganhar, tipo, muita maquiagem, sapato, uma roupa bem bonita pra ir pra festa e etc. Eu gosto de receber coisas eletrônicos. A roupa eu não me importo de receber, mas eu não peço. Bom, esse ano eu quero ganhar uma coisa diferente, porque na maioria dos anos eu ganho uma roupa chique ou uma coisa mais cara e tal. Mas agora eu quero uma coisa mais barata, que eu possa comprar muitas coisas, como várias maquiagens ou várias blusas que eu possa usar no dia a dia. Tipo, o meu amigo disse pra mim que vai me dar uma boneca da Lady Gaga. E eu amo muito a Lady Gaga. E eu adoraria ganhar essa boneca. Esse ano eu quero ganhar uma máquina semiprofissional ou profissional. Porque se tem uma coisa que eu amo é tirar foto todos os momentos, todos os segundos, pra qualquer coisa tirar foto. E eu também quero ganhar dinheiro, muito dinheiro. Isso é bom.